Música Tem momentos na vida da gente que a gente precisa tomar uma decisão E sair do interior e ir pra capital Mas quando a gente volta pra terra querida que a gente nasceu Tudo volta atrás, as lembranças, o passeio e a infância Essa aqui eu vou lembrar de mais da conta correta, minha vinda Vem que me adianta viver na cidade, se a felicidade não me acompanhar Adeus paulistinha do meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar Ver a madrugada, quando a passarada, fazendo a morada, começa a cantar Com satisfação, arrei o burrão, cortando estradão, saio a galopar E vou escutando o gado beirando o sabiá, cantando no jeque de bás Segura, Vila Gerard! Oh, nossa senhora, meu sertão querido, meu barril da gente que eu vou deixar Esta nova vida aqui na cidade, intentando salvar-te e pensar Aqui tem o rio, diz que me quero rio, bastão de bom fim Eu tenho que pensar, eu vivo com gana, mas essa morena não sabe o sistema que hoje vou enviar Vou aqui cantando, eu vou escutando, alguém está chorando, curando o legado Que saudade imensa, o campo e o mato, o nosso regado Que saudade imensa, alto e o gozinha, passeia de candom Nas lindas, lá proas, amas cristã mesmo Cedo se lembramos, aquela peçança, onde tinha dança, belinas, belinas Eu vivo hoje em dia, gente quer ver mim, o mundo de guia, mas também Eu sou contrariado, ação de acordado, eu sou bem guiado pelas mãos de lindas A minha mãezinha já tem alegra feio, e já me cansei De tanto sofrer, essa madrugada estarei divertido A minha mãezinha já tem alegra feio, e já me cansei Eu não sou o senhor, o galo cantando, o galo viando no escurecer A lua prateada, a ronda estrada, até uma morada desde o ano de cedo Eu preciso ir pra ver tudo ali, foi lá que nasci, lá quero morrer Eu preciso ir pra ver tudo ali, foi lá que nasci, lá quero morrer